Mistura, diferente, polagens, o que é que é, etc, etc. Mas são vindo. Uma boa, uma boa, uma boa. De refumar uma puta aqui, represento a vida boa. Vila uene convosco. É para o maior povo. Estou ajar, estou para o maior povo. Vila uene. Para o maior povo. É o povo que passa de um lado ao outro. É o povo que passa de um lado ao outro. É o povo que passa do outro.